Olá, bom dia! Geraldo Alckmin assume o Ministério do Desenvolvimento e defende retomada da indústria brasileira. Marina Silva, frente do Ministério do Meio Ambiente, que vem com um novo nome. Uma ex-atleta no cargo mais alto do esporte. A medalhista olímpica Ana Moser, a primeira mulher a comandar o Ministério. Quinta-feira, 5 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e disse que vai trabalhar pela retomada da indústria brasileira. A transmissão de cargo contou com a participação do presidente Lula. Durante a solenidade no Palácio do Planalto, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin falou sobre os esforços para reindustrializar o Brasil. A começar pela recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que havia sido extinto. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. De acordo com o Ministério, a participação da indústria de transformação no PIB é de 11%. Na arrecadação tributária, os números chegam a 29,5%. A indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento de pesquisa e desenvolvimento. A participação do Brasil hoje na produção industrial mundial é de 1,5% apenas. E um dos desafios, de acordo com o novo Ministério, é o da competitividade. Geraldo Alckmin destacou também as questões ambientais ao enumerar as prioridades do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços. O protagonismo no processo mundial de descarbonização e a criação de uma Secretaria Verde para trabalhar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente foram anunciados pelo vice-presidente e ministro. Essa é uma agenda prioritária, inclusive, para assegurar a competitividade do produto nacional no comércio mundial. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. A sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. A sociobiodiversidade será o ponto de partida da nova política industrial. As micro e pequenas empresas, segundo o ministro, também vão receber atenção especial. Alckmin ainda defendeu a reforma tributária e o aperfeiçoamento da agroindústria. O novo MEDIC será orientado para uma economia inclusiva, criativa e sustentável. A inclusão se dará em três sentidos, social, econômico e político. Trabalharemos incansavelmente ao lado dos demais colegas da esplanada para criar mais empregos de qualidade, com carteira assinada e todas as garantias que o trabalhador deve ter. Depois de passar por uma varredura, o Palácio do Planalto recebeu o presidente Lula nesta quarta-feira. Na agenda de trabalho, reuniões com vários ministros. Em seu primeiro dia de agenda no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta e da Fazenda, Fernando Haddad. Lula também participou da cerimônia que empossou o vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além do presidente, várias autoridades participaram do evento. Entre eles, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou sobre as primeiras diretrizes definidas pela pasta, como o combate a ações antidemocráticas e a edição de novos atos para que a Polícia Federal apure crimes anteriores, os chamados crimes pretéritos. Dino também confirmou o pedido de notificação aos postos de combustíveis de todo o país para que expliquem o aumento no preço dos combustíveis nos primeiros dias do ano e falou sobre o decreto presidencial que determina o recadastramento de armas de fogo. O que nós fizemos foi alterar a regulamentação via decreto presidencial para adequar a regulamentação à lei. Ou seja, nós não estamos descumprindo uma decisão do Congresso, é o contrário. Nós estamos cumprindo uma decisão do Congresso Nacional materializada, tal, da liberação na Lei nº 10.826. Então é isso que nós estamos fazendo. Vai haver agora um recadastramento de armas, porque infelizmente houve muita fraude, crimes, desvios. E eu tenho certeza que todo mundo é a favor da Justiça, da Segurança Pública. Nesta sexta-feira, Lula vai fazer a primeira reunião ministerial com todos os 37 empossados. E sobre essa primeira reunião ministerial, vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que está no Palácio do Planalto. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Lula marcou para amanhã a primeira reunião com os 37 ministros. Será às 9h30 da manhã aqui mesmo no Palácio do Planalto. O objetivo é alinhar as primeiras ações de governo. O Palácio do Planalto já enviou os convites a todos os participantes. E também já está marcado para o dia 27 de janeiro o primeiro encontro de Lula com os 27 governadores. Segundo o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, a ideia é retomar as relações federativas com a União, Estados e Municípios. Quanto à agenda do presidente Lula para hoje, Renata, ele tem várias reuniões com os ministros e também com líderes do governo na Câmara e no Senado. Em relação às cerimônias de transmissão de posse, elas ainda continuam. Daqui a pouco acontece aqui no Palácio do Planalto a transmissão de cargo de Simone Tebet, que estará à frente do Ministério do Planejamento. Ainda hoje também acontece a cerimônia de posse do Comando da Marinha, que será liderada pelo almirante Marcos Sampaio Olsen. Na segunda-feira, será a transmissão de cargo de Aniele Franco, à frente do Ministério da Igualdade Racial. Na terça-feira, de Sônia Guajajara, à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Ontem, Marina Silva assumiu a pasta do meio ambiente em mudança do clima. Vamos ver como foi. Marina Silva, para a pasta ambiental, foi acompanhada por mais de mil pessoas no Palácio do Planalto. Durante a cerimônia, Marina Silva destacou que o combate ao desmatamento na Amazônia Legal é uma das agendas prioritárias. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares de área degradada. Isso tem o potencial de gerar 260 mil empregos. É, com possibilidades como essas, que nós vamos, inclusive, ajudar a que o garimpo ilegal possa cessar e ter outras oportunidades dignas, em vez de destruir, contaminar, reflorestar e recuperar áreas que foram degradadas. Com 64 anos, Marina Silva é ambientalista, historiadora formada pela Universidade Federal do Acre. Eleita deputada federal por São Paulo em 2022, Marina Silva reassume o cargo de ministra do meio ambiente, quase 15 anos depois de ter comandado a área durante os dois governos de Lula, entre 2003 e 2008. Dentre as mudanças já anunciadas pela ministra Marina Silva neste início de governo, está a alteração do nome da pasta, que passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Além disso, nesta semana, o governo Lula publicou uma série de decretos indicados pelo Grupo de Trabalho Ambiental da Transição, que restabelecem, por exemplo, o Fundo Amazônia, com recursos de 3 bilhões de reais em doações internacionais para combater o crime ambiental. O Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Não é fácil, é uma transição, mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós. E Ana Moser, ex-atleta do vôlei e medalhista olímpica, é a ministra do esporte. Com forte atuação na área social, Ana Moser é a primeira mulher a ocupar a pasta. O que antes era apenas uma secretaria dentro da pasta da cidadania, voltou a ser ministério, e pela primeira vez, com uma mulher no comando. A ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica, Ana Moser, assumiu nesta quarta-feira o Ministério do Esporte. Na cerimônia de transmissão de cargo, a nova ministra afirmou que a prioridade é garantir o direito ao esporte a todos. Fazer uma revolução no esporte, uma revolução do esporte na educação, uma revolução do esporte na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos. Aos 54 anos, Ana Moser fez história no vôlei brasileiro. Foi campeã da seleção que conquistou a primeira medalha olímpica, em 1996. Ao todo, foram 15 medalhas em competições internacionais. Fora da quadra, criou e presidiu o Instituto Esporte e Educação, que desenvolve atendimento a crianças e adolescentes em atividades esportivas e socioeducativas. E já atendeu 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 55 mil professores e educadores pelo Brasil. Ana Moser deve buscar parcerias para ampliar o acesso ao esporte em todo o país. O governo federal quer fortalecer a base. O esporte de alto rendimento vai ser consequência desse trabalho. Buscar as estratégias, os recursos e as parcerias necessárias para implantar o acesso ao esporte e atividade física em todo o país. Inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento. O topo da pirâmide. De uma estrutura que deveria ser garantidora na prática do direito de todos ao esporte que está previsto na Constituição. A ministra destacou que um dos desafios é identificar todas as ações com esporte que estão sendo desenvolvidas no país e, a partir disso, consolidar as políticas públicas. Para construir essa rede de atendimento da população em esporte e atividade física em larga escala, será preciso envolver diversos atores e a construção de diversas estruturas que conectem União, Estados e Municípios, assim como as pastas da educação, saúde, assistência social e outras. No discurso, Ana Moser citou a jogadora de vôlei Isabel Salgado, que faria parte da equipe de transição, mas faleceu antes dos trabalhos começarem e fez um pedido para que Pelé seja homenageado. Acho que deveria se dar o nome do Rei Pelé para muitas escolas, muitas escolas. Porque os alunos dessas escolas, ao terem o nome do Rei Pelé na sua escola, vão aprender a história do Pelé. E a história do Pelé é a história do esporte brasileiro, é a história muito do Brasil e precisa ser mantida. As novas regras do PIX já estão em vigor. A principal é o fim do limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período diurno ou noturno. Criado em novembro de 2020, o PIX tem mais de 143 milhões de usuários. Edinaldo trabalha com o PIX desde 2020, quando a ferramenta de transferência de dinheiro online foi lançada pelo Banco Central. Cerca de 70% dos recebimentos e 100% dos pagamentos são feitos por esse sistema. E ele fala das vantagens. Para mim, são as taxas que, no caso do comércio, não paga para uma empresa de cartão de crédito. Aqueles 3,9% que uma pessoa pagaria com cartão de débito, você fica livre dessa taxa. Diante de tantas tecnologias e facilidades para o cliente bancário, pagamentos com cartão de crédito ou débito, operações de transferências financeiras ou mesmo saques em dinheiro, não vão demorar muito a virar coisa do passado. E esse futuro não está tão longe assim. O Banco Central modernizou com novos limites e horários das transações. Pelas novas regras, os bancos não podem mais limitar o número de operações. O PIX saque e o PIX troco serão mantidos por períodos de tempo, ou seja, o diurno entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite, e o noturno das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. O Banco Central também aumentou o limite para a retirada de dinheiro. Durante o dia, o valor máximo passou de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 e de R$ 100,00 para R$ 1.000,00 no período noturno. O Banco Central está atendendo a solicitação do mercado por parte das instituições financeiras e, por sua vez, também atendem as solicitações dos seus clientes para agilizar e melhorar essas operações. Dinheiro, eu nem sei mais o que é isso. O Brasil registrou o saldo positivo de mais de 60 bilhões de dólares no ano passado na balança comercial. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira de 2022. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. Nessa arte, então, você, telespectador, pode observar que as exportações brasileiras atingiram em 2022 a R$ 335 bilhões, um recorde, com um aumento de quase 20%, 19,3% em relação a 2021. Já em termos de importações, elas chegaram a R$ 272 bilhões, um aumento também bastante expressivo de 24,3% em relação ao mesmo período que é 2021. Em relação ao saldo comercial, nós chegamos a um saldo no ano passado, um superávit, de R$ 62,3 bilhões, que foi um aumento discreto de 1,5% em relação a 2021, mas, mesmo assim, um valor significativo que poucos países conseguem atingir. Em termos de destaque, cabe destacar principalmente a agropecuária, que teve um crescimento de 36,1%, totalizando R$ 75 bilhões em exportações, um aumento bastante significativo em relação ao 2021. E destaque-se dentro da agropecuária, naturalmente, o complexo soja. O petróleo também acabou dando uma grande contribuição com o aumento dos preços tracionais. E o minério de ferro, apesar das oscilações do preço dessa comodidade, também deu uma contribuição significativa às exportações brasileiras. Em termos de destinos, de destinação, nós temos, então, alguns destaques, que são a China, os Estados Unidos e a Argentina. Lembrando ao nosso espectador que, hoje, atualmente, a China é o nosso principal parceiro comercial no mundo todo e, nas Américas, aqui, próximo de nós, na América Latina, nós temos, então, a Argentina. Não é por acaso que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou, selecionou para se encontrar justamente com o vice-presidente da China, que veio para a posse, assim como o presidente Fernandes da Argentina. E, certamente, trataram desse assunto, das exportações do Brasil para esses dois destinos, que são importantes estratégicos para o país, e da possibilidade de aumentá-las num prazo curto, agora ainda em 2023, se for possível. Essas são as informações que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. O INEP publicou o calendário oficial do Enem deste ano. Estudantes de todo o Brasil já podem conferir os dias para a realização das provas. Gustavo é aficionado por games, tanto que quer se profissionalizar na área. Ele conclui o ensino médio este ano e já está de olho no Enem. Sonha em fazer tecnologia da informação na Universidade de Brasília. Eu estou pretendendo fazer o curso de TI na UNB, conseguir um futuro profissional nessa área e provavelmente ter um sucesso nisso. Venho para os computadores e consigo fazer um bom estudo, consigo pesquisar mais coisas na internet, porque é um conteúdo consigo com acesso fácil. Quem quiser fazer como o Gustavo e chegar afiado no Enem, já pode se programar. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 8 a 19 de maio de 2023. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito sai dia 24 de novembro e o resultado final do exame está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Em 2022, o Enem teve quase 3 milhões e meio de inscritos. Pouco mais de 2 milhões 350 mil estudantes compareceram aos dois dias de prova. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas por meio do Sisu e para concorrer a bolsas de estudos em faculdades particulares, com o ProUni. O estudante pode ainda pleitear financiamento estudantil pelo FIES. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior de Portugal. Assim como nas últimas três edições, este ano, quem preferir pode fazer o Enem digital. Nesta modalidade, a prova é feita pelo computador. As datas de inscrição e realização do Enem digital são as mesmas do exame tradicional, assim como as questões da prova. A modalidade também tem os mesmos horários e regras de aplicação do exame regular. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri